Hi guys, teacher Dayane here Ah não, peraí, não vou começar Não quero começar com esse não, vou começar sem querer É, tem que pensar no outro, né? Pra não ficar igual do Gabriel Hi guys, my name is Dayane, how are you? And today we're gonna talk about Few, little, a few E a little, ok? Diferência entre eles, vamos pegar por exemplo Few e little Few significa poucos Ou poucas e Little, pouco ou pouca Ou seja Um é plural e o outro é singular Quando eu vou usar few? Quando eu vou usar little Few, como é plural Se eu quiser falar a frase, por exemplo Eu tenho poucos amigos I have few friends No exemplo do little Eu tenho pouco Eu tenho pouco dinheiro I have little money Então, segundo o dicionário da Cambridge Tanto few quanto little Passa a ideia de algo insuficiente Como assim? Por exemplo, tem uns exemplos lá Do Phil I have few friends I have few friends Então se alguém me chama por exemplo assim Oh Dayane, vamos montar um time de futebol em bom sucesso De bom sucesso Ah, eu falo assim Ah, I'm sorry I have few friends Então significa que eu tenho Amigos insuficientes pra montar um time de futebol Se eu apresento um time de futebol São 11 jogadores Então, I have few friends Eu tenho amigos insuficientes Para montar um time de futebol em bom sucesso Ok? Então o Phil Passa a ideia também de algo insuficiente Mesmo a ideia eu passo com little Por exemplo, eu quero comprar uma coisa muito legal Sei lá, uma coisa que eu queira comprar muito Por exemplo, um celular novo Cuidado, vamos comprar um celular novo Ah, seu celular tá velho Coisa do tipo Ah, eu falo I'm sorry I have little money to buy it I have little money to buy Eu tenho pouco dinheiro pra comprar isso Ou seja, eu tenho dinheiro insuficiente Para comprar esse celular novo Então agora vamos ver a diferença de A few para a little A few e a little Ok? Então na minha frase Se eu disser I have a few friends em bom sucesso Significa que eu tenho alguns amigos em bom sucesso Não que necessariamente seja Não necessariamente que eu tenha amigos insuficientes em bom sucesso Eu só tenho alguns amigos em bom sucesso Ok? Mas lembrando sempre que Feel da ideia é de plural Então I have a few friends em bom sucesso A mesma coisa eu faço com a little A little Se eu falar por exemplo I have a little money Here with me I have a little money Significa que eu tenho algum dinheiro Não que esse dinheiro seja necessariamente Dinheiro insuficiente Ok? Eu falo que ficou certo? É Ela Ela tem Não que eu tenha necessariamente Dinheiro insuficiente Eu só tenho Dinheiro Algum dinheiro Dependendo do que você quiser fazer Eu consigo fazer Dependendo do que você quiser comprar Eu consigo comprar Ok? Então Tanto a feel Quanto a little Podem ser usados Sem complemento Exemplos Com a little I want to talk a little About my life I want to talk a little About my life Eu quero falar um pouco Sobre a minha vida Ok? Exemplos com a feel Don't take all the apples I just have a few Don't take all the apples I just have a few Não pegue todas as maçãs Eu só tenho algumas Não pegue todas as maçãs Eu só tenho algumas Aham Sei Então pessoal Agora um ponto exclusivo Da palavra a little A little também pode intensificar verbos Como assim? Se eu quiser falar Eu trabalho um pouco I work a little Eu estudo um pouco I study a little Eu canto um pouco I sing a little Nada, 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 nada Nada, nada Então pessoal Basicamente é Feel Little Significa uma quantidade escassa A feel E a little Não Só significa Que você tem Uma quantidade Pequena Não necessariamente Que seja escassa Então pessoal É tudo por hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixem o seu coraçãozinho Aí pra gente Se não gostou Deixa do mesmo jeito Ok? Compartilhem com seus amigos That's all for today And bye E aí O que falar? Oi pessoal Oi pessoal Como você está? Só significa que você tem alguns Ou alguma coisa Ok? Então Eita Ficou confuso Mas eu falo Do Rafael A ver Oi pessoal Meu nome é Daianis Daianis Bye 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 E aí